Salve meus queridos, estamos aqui no jogo Tunic, é o jogo da raposita, é como se fosse uma raposinha que fazia algumas dimensões durante a jogatina Esse não é um jogo específico para Nintendo Switch, apesar de a gente estar gravando aqui no Yuzu Não é específico, mas é um joguinho que funciona muito bem Tanto no Yuzu como no Hildinx, Hildinx ele funciona muito bem também, beleza? A gente vai dar uma jogatina aí, se tu gostar desse vídeo já sabe né, mete o likezinho Dá aquela inscrição para nós e ativa as notificações, beleza? Vamos que vamos Então eu já estava jogando um pouco aqui, meio experimentando um pouquinho do jogo aqui né, vendo como é que é a questão da jogatina E de fato eu achei o jogo muito legal tá, muito legal, a gente está tipo com uma madeirinha aqui né Beleza, o ideal seria a gente já conseguir algum outro elemento aqui no jogo Para algum elemento aqui no jogo para a gente conseguir a espada, a espada aqui seria da hora hein Se a gente conseguisse a espada seria da hora Tá certo? Mas eu não consigo passar para lá ainda Infelizmente não dá Então a gente tem que seguir aqui, vamos ver se a gente consegue subir Posso subir nem as escadas? Pode sair um tesouro bem ali, viu? Se a gente conseguisse pegar aquele tesouro ali assim é da hora Vamos passar para cá E se a gente vai conseguir ir lá em cima Pior que tem vários inimigos lá em cima O joguinho é legal, é como se fosse uma raposinha né cara o joguinho Tá certo? E aqui os bichos aqui é cruel velho Olá mano Puts grilo Olha, eu morri Também dei mole pra caramba aqui velho Mole pra caramba Deixa eu ver aqui se a gente consegue subir aqui Beleza, conseguimos aqui Beleza, conseguimos aqui É, dois aí ferrou Descer a escada Descer a escada aqui E se não ferrou Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui em cima Esse cara tá um doido hein velho Ah, tem outra escada ali ó Mas primeiro eu tenho que esperar ele sair daqui Esperar ele sair daqui, senão vai dar ruim Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Aê ó Ah, libera lá embaixo O cara só me esperando Olha que eu descer Ai cara, não é que eu descer vai comer o sarrafo Quero ver o que tem lá dentro né cara Ué, esses guarda é chato hein Que isso Ih, morri Esse cara me derrubou Eu realmente estou curioso pra saber o que tem lá velho Curiosão Ah, ali já ficou aberto agora hein Será que a gente já está dentro do Será que a gente já está dentro do templo Ou não Vamos ver aqui Tá, o que que aconteceu Ó, tinha um negócio aqui ó Ó Só não sei pra que que serve isso Vem aqui Vem aqui A gente ganhou um negócio ali mas Não sei pra que que serve Tá, poxa, olha o guardião ali brabo Caralho Caralho Tu é doido é Ai cara, vai descer aqui ó Não dá conta de ganhar desses caras não Tá, poxa Tu é doido é Tu é doido é Tu é doido é Não dá pra enfrentar todos os inimigos não Tá, bagaceira velho Ué Ué, tem um negócio pra ali ó Um tesouro Não sei como é que a gente faz pra acessar aquela parte ali A parte lá de trás Tem um tesouro Tem uns tesouros ali ó Aqui já é o final Pra recuperar energia Puts, galera Ele recupera energia uma volta do zero aí Epa Beleza Essa escada aqui hein Tem uma escada que tá quebrada Deixa eu ver aqui uma coisa Pô se a gente pudesse aproveitar a escada hein Seria da hora Então estamos aqui no Rio Jinx Acho que o jogo tá até um pouco mais bonito também Ele só mudou a opção aqui do Isso Eu vou colocar no Y ou no X Eu vou colocar no X Beleza 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 Caraca os bicho aqui é Pauleira velho Ah baga Esse túmulo aqui a gente não consegue ir né O joguinho difícil também da bexiga velho Eu não vou mentir não velho Joguei difícil Não vou mentir não velho Dá não Dá não é difícil demais Ó aqui tá bem mais fluido o joguinho né Pelo Rio Jinx tá melhor Tá certo Aqui a gente já tinha ido Aqui do canto né Vamos ver aqui Temos uns inimigos ali no canto Olha esses gregos velho Eles só mudaram Porque se queira Esse cara Rep downside Faz ver Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Cidada Ai Que coisa E aí Meu Deus do sabes Ah eu consegui subir ele em cima Vamos tentar esse caminho alternativo aqui. Esses inimigos aqui a gente não vai matar, apesar que eles estão me metendo a porrada aqui. Ai, caraca, bicho. Ah, tem uma paradinha aqui, que vai ajudar no que? Ah, ele abriu alguma coisa ali. Ele abriu alguma coisa ali para mim. Show! Olha a passagem secreta. Putz, as grelas. Eu tinha que matar isso aqui. Mano, olha a espada ali, velho. Caraca, eu preciso desse cara. Eu preciso desse cara para me ajudar, velho. Ah, espada, velho. Meu Deus do céu. Consegui a espada, velho. Não é possível, mano. Ah, não. Na hora que eu conseguir a espada, o cara me mata. E agora? Eu vou perder a espada? Não, velho. Me diz que eu vou perder a espada. Ah, nem, mano. Ah, não. Consegui a espada. Ah, meu irmão. Pelo menos eu tenho a espada agora, hein. Vamos lá. A espada para mim é o principal, hein. Aí, ó. Excelente, que agora eu posso usar a espada, ó. Ahá, moleque. Agora o negócio está lindo. Com a espada, mano. O joguinho começa a ficar melhor, hein. Ah, meu irmão. Agora que eu vi ali, ó. Ó, conseguimos achar outra coisa aqui. Que isso? Um moranguinho, né. Moranguinho da terra. Hummm. O jogo é da hora, hein, velho. Isso é mentira. Só que... A gente fica meio perdido no que a gente tem que fazer no jogo, né. Essa que é a questão aí. Tá certo? E óbvio, né. Essa arma... Essa arma aqui é bem mais forte. Uma arma mais forte aí. A gente perdeu muita vida aqui, velho. Aê. E se não faltou nada aqui pra mim, cara. Vamos ver aqui. Entrar de novo lá dentro pra ver se não faltou... Se eu não esqueci nada. Se eu não esqueci nada de ter papel. Se eu não esqueci nada. Se eu não esqueci nada de perder. Se eu não esqueci nada. De novo, ó. E aí eu não esqueci nada de perder. acho que é mais difícil para ganhar vai se eu enfrento só ele lá se eu enfrento só aquele cara lá, é mais fácil sou o capitão da guarda lá, vamos ver se a gente consegue enfrentar ele imagino se eu ganhar no capitão da guarda e aí eu matei o cara, e aí ah, ele abriu outra coisa lá para nós até agora no Rio de Janeiro que está direto se eu fosse no Yuuz, provavelmente a gente já tinha caído de novo que é bem ruim né cara ó, conseguimos um negócio legal aqui hein vamos ver aqui vou apertar o R tá, espera aí acho que deve ter tipo uma poçãozinha para ajudar a gente pior que eu não conseguia pular ali a gente não vai conseguir pular não aqui também não vai dar para acessar ah, dá, aqui dá para acessar o que é que é isso aqui no canto hein acho que não é nada o joguinho tá, tá massa hein cara vamos subir aqui em cima tem nada aqui para lá não tem nada, vamos seguir reto aqui então escuro o louco, onde é que a gente vai parar nesse jogo, velho o louco, a gente parou no campário olha, como é que faz isso, para tocar e bater tocar e bater tem que ter uma, tem que ter uma simbologia ahhhh ahhhh e aí caraca, velho caraca, velho caraca caraca, velho caraca, velho caraca, velho A gente conseguiu adicionar ali o bicho, queria só saber o que vai acontecer agora Ué, não dá pra descer por aqui não? Dá, né? Falta eu ter que enfrentar o cara lá de novo, lá o grandão Ui, ferrou Guarita Ui, essas guarita aqui tá zoada, hein? Isso é um pouquinho do Tunic, né? Como vocês estão vendo aí galera, o jogo é sensacional, hein? O que é isso aqui? Acho que eu já tinha acionado isso aqui, né? Ah, que foi pra ir pra guarita ali embaixo É, então não tem nada pra fazer aqui não Deixa eu ir pra cá, Pedro Esse cara desgruda de mim O que eu acho que eu já tinha entrado? Esse cara me dá um tempo, né velho? Vou tentar descer aqui então Tá uma bagaceira, vixi O que é isso aqui? Vou botar passagem ali O que é isso aqui? Vou botar passagem ali Vou botar passagem aqui, hein? Ah, legal Então já estamos com dois Dois tesouritos Só isso? Nada mais aqui? Hum Hum Até aqui já acabou, hein? Se eu achar mais alguma escada pra gente subir Acho que não Pra acabar com todos os inimigos não, cara É, a gente voltou aqui pra onde que a gente tava, né? Tá certo Então esse é um pouco do Tunic Consegui jogar bem Dois emuladores Foi no Yuzu E no Hildings É, como no Yuzu a gente tava com muito problema A gente conseguiu portar lá pro Hildings Aproveitar salvamento, coisas do tipo E deu tudo certo, né? Joguei lá, é da hora Você vai conseguindo Novos armamentos aí O jogo, ó Como vocês... Que massa Jogo no geral é todo japonêsinho Ó Por exemplo, eu tinha conseguido a espada Tá vendo? Eu tinha a espada E o toco, né? Vamos lá Calma lá Calma lá O... O Y E aqui o X, ó Então a gente já tinha a espada aqui Então o jogo Tu vai conseguir novos armamentos, né? E o jogo vai ficando maneiro pra caramba, né? Legal pra caramba Não tem tanta história o jogo, né? Mas a interface já tá toda portuguesa do Brasil E é um jogo sensacional, cara Eu gostei pra caramba Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo então É... Não esquece de dar o likezinho De se inscrever no nosso canal E ativar as notificações, beleza? Até o próximo vídeo